O Brasil Polifônico, né, leva o nome do livro do autor, de Davi Lago, eu tenho aqui no digital ele, mas esse livro aqui também ajudou muito, que é o Visões e Ilusões, de David Coises. Esse aqui é um livro, cara, que eu fiquei muito feliz de ler, porque o Coises, ele ganhou o prêmio de não-ficção no Canadá. Então, assim, ele não competiu com cristãos, ele competiu com a literatura aberta no Canadá e ele foi premiado, cara. Então, assim, muito feliz de termos irmãos que vivem a excelência e esse é um exemplo para nós. Nós temos que ser excelência em arte, se você aí faz algum curso jurídico, você tem que fazer diferença. Você que é artista e canta, faça isso da melhor forma possível. Hoje nós vamos entender, semana, na primeira série, na primeira mensagem da série, Davi Lago falou sobre o quê? O sal da terra verde e amarela, não foi? Ele disse, basicamente, qual era a nossa importância como cristão nas estruturas de poder, na sociedade do nosso país, como reino de Deus. Semana passada, semana passada nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre a nossa identidade como agentes políticos, ou como agentes públicos, como pessoas que fazem a diferença no nosso meio. Então, nós falamos sobre Daniel, lembra disso? E os três amigos, que eles chegaram, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome deles e dizer, cara, o seu nome agora, eu vou mudar a sua identidade. E nós aprendemos que nós somos o reino e a embaixada do Senhor aqui na terra. Hoje, nós, basicamente, vamos falar sobre estratégias. Estratégias de como ser o reino de Deus que avança aqui na terra e que faz a diferença, gente. Então, vai ser muito massa. Quem ainda não achou Neemias, diga, pera. Aleluias, todo mundo achou. Vamos lá, Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. Eu vou falar um pouquinho do contexto aqui. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei e ele estava muito distante da sua terra. Ele tinha sido levado como sobrevivente de guerra ou como escravo de guerra. E aí, se você atentar, no mês de Quisleu, que era novembro e dezembro, ele estava na cidade de Susã e Hanani, que era um dos irmãos, alguns dos conhecidos de Judá, eles estavam vindo até Susã. E aí, foi o que Neemias fez. Cara, eu quero saber como é que está a minha terra. Você pode me dizer como é que está? E aí, depois de muito tempo de não ir na sua casa, imagina, você é daqui da Paraíba e, por um motivo ou outro, você é levado para São Paulo. E, depois de dez anos, você é apegado, você quer saber o que está acontecendo na sua terra. Você quer saber como estão seus parentes, seus amigos. Aqui, Neemias, ele expressa o amor por sua terra, que a gente vai saber agora que era Jerusalém. Lá no verso 3. No verso 3. E eles me responderam. Olha o que é que Hanani fala para Neemias. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. No 4. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Diga comigo. Sentei e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Baixe sua cabeça. Jesus amado, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela oportunidade de ouvir e de ler a sua palavra, Pai, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Sei que ela pode falar nos nossos corações, Pai. Sei que ela pode nos inspirar hoje, nos dar estratégias, Pai. Eu te oro para que, em nome de Jesus, saiam daqui reformadores sociais, pessoas que pensarão no outro, pessoas que mudarão a nossa realidade e que farão o reino avançar, Jesus. Assim nós choramos e cremos, em nome do Senhor. Amém. Galera, é muito interessante falar sobre Neemias, porque algumas pessoas conhecem e estudam Neemias para falar de restaurações pessoais, para falar sobre dificuldades que viveram, sobre traumas passados. Mas o fato é que Neemias aqui, ele está chorando e ele está falando sobre o seu povo e o seu país. Neemias era de Jerusalém, gente. E aí, eu já expliquei na mensagem passada, que quando havia guerra entre povos, o vencedor levava algumas joias, levava pertences e levava pessoas. Nós vimos isso na semana passada. Os quatro amigos, incluindo Daniel, foram levados como escravos de guerra. E aqui nesse contexto, Neemias está em meados de novembro, que agora está no vigésimo ano do rei. E ele lembra da sua cidade. Acalias, o filho de Acalias, vem. Neemias era o filho de Acalias. E aí, quando Hanani chega, ele pergunta, Hanani, como está a nossa terra? E aí, talvez você escute esse relato aqui e tente fazer um paralelo com o nosso país. Vamos lá. Olha o que é que Hanani fala para Neemias. Quem sobreviveu, brother? Está no cativeiro. Aqueles que estão lá na província, que ficaram lá na nossa terra, eles passam por quê? Grande sofrimento e o quê? Humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram o quê? Destruídas. Olha que interessante. Na antiguidade, quando você tinha uma cidade fortificada e ela não tinha nem muros, nem portas, queria dizer que ela era uma nação desonrada. Ela não era uma nação respeitada por ninguém. Escute isso. Era uma nação que não tinha estima dos reinos adjacentes. E é justamente o que está acontecendo com Jerusalém. Jerusalém entrou em guerra, foi destruída e o seu povo foi levado cativo. E há uma coisa historicamente aqui que vale ressaltar, gente. Sabe o que era? Esse povo, o povo de Jerusalém, quando você vai ler o Velho Testamento, você vê o povo vivendo de altos e baixos. Por exemplo, eles estão no deserto, saindo de uma das maiores histórias de escravidão, da história da humanidade. O Senhor os livrou da mão dos egípcios. E o Senhor dá o maná para o cara. O Senhor dá o maná para o povo comer. O Senhor cuida deles pela manhã com uma nuvem. Homens, mulheres e crianças com uma nuvem protegendo do sol escaldante do deserto. E à noite, porque o deserto vai em extremos. Como o deserto é muito carente de água, há uma variação muito brusca de temperatura. Então, pela manhã, enquanto tem sol, é muito, muito quente. E à noite é muito, muito frio. Então, o Senhor punha uma nuvem no dia para mantê-los vivos. E à noite, aquecia-os com uma fornalha. Com uma coluna de fogo. E o Senhor cuidava do povo dessa forma, gente. Era tão palpável. Eles conseguiam ver o Senhor derramando o maná do céu. As suas sandálias não desgastavam. Era algo assim, impressionante. Mas aí existe aquela velha história. Moisés, ele sobe. Ele sobe e vai pegar o decálogo. Os dez mandamentos com o Senhor. E o que é que o povo faz? O que é que o povo faz? Faz um bezerro de ouro. Ei, velho. Vamos fazer o seguinte aí. Pega o ouro das mulheres aí. As mulheres têm um monte de joias. Os cabos aí. Vamos juntar a joia de todo mundo e vamos fazer um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, Moisés estava tendo comunicação com o Senhor. Moisés estava recebendo do Senhor algo que faria parte da nossa base jurídica moral, gente. Quando ele desce, o povo estava adorando o quê? O povo estava adorando uma coisa, velho. Um pedaço de ouro bem feito. Olha só que coisa. E aí o povo de Deus vive altos, vive baixos. O Senhor cuida do seu povo, o povo se afasta como se esquecesse do Senhor. E aí o Senhor os abandona e eles caem. Às vezes essa é a história da nossa vida. Às vezes essa é a história do nosso país. E aí um brother agora que é voluntário na nossa comunidade, ele me perguntou, ele fez, Joe, o Estado é algo dado por Deus, é a permissão de Deus. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades e respeitá-las, não é isso? É isso. Então, lá na Holanda pode fumar maconha. Pode fumar maconha então? Olha a pergunta, é um pecador mesmo. Miserável. Ele está olhando para mim e rindo, eu podia denunciá-lo. Eu olhei para ele e fiz, cara, o Estado é a espada do Senhor. Por isso que nós oramos pelas nossas autoridades. Quem foi eleito agora no dia 7, ou for lá para o segundo período, para o segundo período, ó, eu estou terminando o curso, né, bicho? Estou sequelado ainda. For lá para o segundo turno, ele vai encarecer das nossas orações. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, governador, deputado estadual, deputado federal, senadores, o nosso presidente, nós precisamos orar pela nossa nação, gente. Amém? E aí, ao comprar, gente, essa guerra pelo nosso país, nós precisamos começar isso fazendo como? Orando. Nós precisamos começar isso fazendo o quê? Nos importando. E aí, só respondendo a pergunta desse voluntário amado, pecador, eu disse para ele, cara, o Estado é algo constituído pelo Senhor. Mas, entretanto, contudo, o cristão, ele está autorizado a desobediência civil se o Estado atenta contra os valores básicos do cristianismo. Aí você olha para mim e pergunta assim, mas Joe, cara, como assim? Então nós temos uma teocracia? A resposta é não. E eu vou explicar um pouco sobre teocracia, de onde vem isso? Uma teocracia é onde um Deus, Kratos, ele governa. É um governo que vem do Deus, de um Deus que é feito a imagem e semelhança do homem, ou que é Eros, ou que é Vênus. Isso vem muito da teoria clássica, ou da história clássica. Eles viviam muito de teogonias. Então, quando você vai estudar, comece a pensar, comece a prestar atenção. Então, Zeus tinha uma história, e isso validava ele como parte de uma esfera da realidade. E eu vou explicar isso. Chegam os judeus, o povo de Deus, a partir de Abraão, com uma história vinculada ao Senhor. E eles começam a viver uma cosmogonia. Eu vou explicar isso. Theo, no grego, é Deus. E gônus, é nascimento. Sabe? Então, quem gosta de biologia aí, você tem as gônadas. Você tem gônadas masculinas e femininas. Então, gônus, é de onde nascem as coisas, entendeu? Então, você não nasceu de uma... Você não nasceu da gaça que foi lhe levar, não. Certo? Foi olhar para mim assim, descobri isso agora. Foi o seu pai e a sua mãe, cada um com as duas gônadas. Seu pai depositou na sua mãe, e você nasceu lindo deste jeito. Amém? É, amém. Isso não é bonito não, cara. Mas quando Deus, Ele institui o seu governo, e o seu reino começa a avançar, nós temos uma cosmogonia. E aí, eu quero que vocês entendam por que o cristianismo, ele estabelece democracias pelo mundo inteiro. Um Deus ou uma divindade, ele sai do centro daquele que manda, que faz e que desfaz. E aí, vem da tradição onde imperadores e reis se auto-intitulavam filhos dos deuses. E esse era o grande problema dos cristãos. O único rei e senhor dos cristãos sempre foi o nosso Deus. E aí, o que começou a acontecer? Como o judeu e o cristão vivem em uma cosmogonia, eles falam da existência e do que vem à tona como mundo. É a história do mundo sendo criado por Deus. Olha a diferença. Nós vivemos padrões em que deuses míticos são criados e geram a lei para o povo. Aí, vem os judeus e dizem assim, nós precisamos falar de cosmogonia. De como o Deus, que sempre foi, ele diz assim, eu sou. Perguntaram, quem tu és? Quando Moisés foi falar com ele no arbusto. Quem tu és? E ele disse, eu sou quem sou. Olha que definição. Que filosofia pesada, meu amigo. Eu sou quem sou. O início, o meio e o fim. O alfa e o ômega. Princípio e fim. Amém, gente? Está difícil ou a gente está entendendo? A gente está entendendo. Quem estiver entendendo, faça aí. Aí, né? Então, aí, 80%. E aí, você me pergunta, sim, João, mas qual é o meu papel em tudo isso? Então, quer dizer que eu posso ser um agente público ou político e ser cristão? Sim. Isso não quer dizer, cara, que você vai chegar no meio do seu, no meio da sua repartição pública e você vai dizer assim, olha, eis que digo a vocês, pecadores. Hoje, eita, ô glória. Hoje, instituirei um jejum aqui na repartição por uma semana. Ah, espera aí, meu amigo, eu sou ateu. Como assim? Você está brincando comigo? Eu sou espírita, meu amigo. Eu não acredito nesse negócio de jejum, não. Aí você diz, João, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que levar o meu violão lá para a minha empresa, juntar todo mundo e tocar uma música. Sabe quando a gente começa a pensar no modus operandi, em que eu digo assim, eu vou ser cristão fora da igreja, com os modus. Eu tenho que tocar, eu tenho que cantar e tal. Mas quando eu chego na minha empresa, eu tenho que necessariamente ter um violão na mão para ter um momento em que eu transmito o nosso Jesus para as outras pessoas. É verdade ou não é? É verdade. Aí você diz, Joe, você está colocando a minha cabeça em parafuso. Eu não sei onde você quer chegar. Nós vamos chegar lá agora. Sabe como é que nós podemos deixar o escapismo de lado e termos estratégias para glorificar o Senhor? Faça o que você faz, esteja onde você fizer e faça isso com excelência para a glória de Deus. Olha a diferença, gente. Eu conheço muito cara, velho. Eu conheço, tem uma amiga minha que ela falava assim, ela falava, Joe, eu não acredito que você é cristão não. Eu falei, por que, rapaz? Ela fez, porque eu só conheço cristão chato, aqueles negócios assim. Você é meu amigo, desde o início você não tinha nenhum interesse, quis sentar comigo, quis conversar. Ela era toda hippie. Acho que ela, pode ser que um dia ela assista, eu vou dizer ela, pastinho. Ela era toda hippie, então ela era toda doidona, andava aqui. As pessoas não gostavam muito de conversar com ela. No cursinho eu sentava e conversava com ela. Eu almoçava com ela. A gente estudava junto no espaço cultural. No velho e amado espaço cultural. Quem aqui ama espaço cultural para estudar? Feriado, Natal, assim. Quem nunca foi para o espaço cultural lá viver? Você entra assim, parece que você está entrando na caverna, né? Vai lá embaixo e, meu Deus do céu, vou ser engolido antes de passar nessa prova. Mas eu comecei a ter tempo com ela, gente, sem ser um prosélito. Você sabe o que é um prosélito? Prosélito é o cara que faz algo esperando, com segundas intenções, esperando outro em troca. Algo outro em troca. E quando eu falo para você, como ser um cristão que glorifica Deus e que foge dos escapismos, é você ser quem Deus lhe chamou para ser. Se você está na sua faculdade, seja o melhor. Você é o cara que precisa ajudar a galera na hora do trabalho. Você não pode dar fila. Você pode ajudar, velho. Eu pequei só uma vez. Eu estava lá, meu amigo, na final, ele fez, Joe, você vai deixar eu repetir. Eu fiz, miserável. Está brincando com o meu coração. Aí eu pequei, velho. Foi. Aí eu cheguei de se casar meu pai. Meu pai, olha o pai mesmo e fez, Rapaz, não sei se você que é feio isso. Não sei se você que é errado. Aí eu falei, não, pai, mas... Mas eu peguei. Sou um pecador. Miserável. Gente, a nossa narrativa é uma narrativa escapista. Você diz assim, Ah, Joe, eu sou recém-convertido. O que é que eu vou fazer, brother? Eu não sei nem falar de exegese, de hermenêutica. Eu não sei nem falar de cosmogonia. Sabe o que é que você faz? Viva Jesus. Fale de Jesus e viva Jesus. Que Jesus seja aquilo que transpira da sua vida. Se reconheça como pecador e viva para Ele. Quando nós tentamos viver, Quando nós tentamos viver duas narrativas, Uma narrativa em que Na minha faculdade eu sou uma coisa, Na minha família e no meu trabalho eu sou uma coisa. Eu tenho 36 anos de idade, Eu sou o chefe do meu trabalho, Mas Eu só me aproximo das pessoas Quando eu quero chamar para vir para a rede nuvem. Amor de Deus. Pare de chamar, velho. Sente com aquela pessoa na segunda, Olhe no olho dela e diga assim, Ei, o que você está passando? Como é que você tem vivido a sua vida? Eu quero dividir com você a minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus, e aí onde a gente entra, Com esse background, Com essa base. Jesus é o meu background. Ele é a minha, Ele é quem gera a cosmovisão em mim. E isso me leva, A ser alguém melhor. Que transforma pessoas. Que ama pessoas. Vocês conseguem entender a diferença, gente? Amém? Jesus lhe chamou para ser um reformador, Onde você está. A gente estava num projeto, E Um cara falou com o Fabinho, Ele Com o Dredzão lá, E aí O Fabio olhou para ele e perguntou assim, Cara, no que você acredita? Ele disse, eu acredito na educação. As pessoas têm acreditado, Ah, eu acredito no amor, Eu acredito no sacrifício, Eu acredito na caridade. A nossa geração, gente, Tirou, Mantém toda a narrativa, Que era embasada em Jesus Cristo, Quem é o amor das nossas vidas? Quem é aquele absoluto moral, Que nos faz viver, Por amor ao outro? É Jesus. Mas o que foi que a nossa, O humanismo, E principalmente representado pelo iluminismo, Fez? Eles matam Deus, Eles tiram Deus, E dizem assim, Nós não precisamos, O homem será o centro agora, E eu serei bom, Porque sou bom, Eu amarei porque eu amo, Só que qual é o grande furo disso? Essa narrativa, Ela não fecha, gente, Eu vou amar por amar, Se no íntimo, No íntimo, Eu sou mal, Como assim? Não está em mim? E aqui a gente faz um experimento social, Muito simples, Quem aqui, E se essa pessoa estiver aqui, Levante a mão, Por favor, Que a gente vai, Tentar providenciar isso, Quem aqui tem coragem, De fazer um download, De tudo que pensou, Por um mês, E passar aqui, Para a galera todinha aqui, E ver hoje, Levante a sua mão, Eu quero lhe achar, Anjo do Senhor, Você vai para o céu agora, Direto, Numa carruagem de fogo, Você está aí? Eita, Está não, né? É justamente isso, Que eu queria chegar, Gente, Era nesse ponto, Nós precisamos voltar, Às bases fundamentais, Não tem como eu ser, Um bom, Um bom bicho político, Um bom ser social, Se eu não tenho, Uma base transcendental, Joe, Eu não estou entendendo, O que é transcendental, O que é aquilo, Que te move, O que é o seu background, A minha cosmovisão, É a cosmovisão cristã, Mas será que eu devo, Me ater, À tradição, Do conservador, Será que eu devo, Me ater, À luta de classes, Do progressista, Do marxista, O que é que me faz, Alcançar esse, Nivana gospel, Eita, Só faltou soltar, Bob Marley aqui, Agora, A minha pergunta, Para vocês é, O que você tem feito, Você tem ido lá, Em Woodstock, Você tem olhado, No olho da galera, E tem dito assim, Cara, Jesus te ama, Sabia que há muitos, Ateus como esses, Há muitas meninas, Como essas, Que precisam, De um abraço nosso, Que precisam, Ouvir um, Jesus te ama, Um Jesus, Morreu por você, Na cruz, Aquela história de cruz, Não é uma, Não é um, Um mito, Não é um conto de fadas, É o nosso Deus, O Logos, A palavra do Deus eterno, Que se faz homem, E morre por nós, Numa cruz, Isso é sobre o poder de Deus, Nos trazendo para ele, E aí você me pergunta, Joe, Beleza, Eu entendi tudo isso, Que para ser um, Uma pessoa consciente, Um reformador social, Eu tenho que entender, Que a minha base, Que a minha base de ação, E de pensamento, Ela advém de Jesus, Mas eu não entendi, Você, A gente está falando de política, E você mostrou um cara lá, Em Woodstock, É gente, Para falar que o Senhor, Nos leva a várias frentes, E aí, Eu estou vendo aqui, O meu amigo Diego, Ele me falou sobre um estudo, Agora pega meu inglês, Think about crimes, E esse estudo, Think about crimes, Ele falava sobre, A incidência de crime, Em dois, Em dois pontos históricos, Da história dos Estados Unidos, E eu vou chegar lá agora, Na década de 30, Houve o que nos Estados Unidos, A grande depressão, O povo estava dormindo rico, Acordando pobre, Muita gente desempregada, A miséria assolando, A população como um todo, Gente, Porque a principal instituição financeira, Do país quebrou, A bolha estourou, Sabe o que aconteceu? Você está pensando aqui, Um monte de gente começou a roubar, A galera começou a pular de prédio, Não sei o que, Aconteceu alguns casos como esses, Mas sabe o que foi que houve? Como os senhores estavam usando, A sua igreja naquele país, O evangelho, Trouxe vida no meio do caos, E agora eu vou lhe trazer, O segundo ponto histórico, Os Estados Unidos não estavam em crise, Década de 60, Revolução, Pílula anticoncepcional, Woodstock, Sexo, Drogas, E rock and roll, Feminismo batendo assim no teto, Como a resposta pecaminosa, Do machismo vivido pelaquela sociedade, Sabe o que aconteceu? Nunca se viu as taxas de crime, De crimes tão altas, E sabe qual outro grande dado, Que eu não lhe trouxe aqui, Que conversando com o Diego, Nós chegamos à conclusão, De que as igrejas eram omissas, A juventude, Aquela altura, Estava vivendo sexo, Drogas e rock and roll, Deus morreu, Nós passamos da segunda guerra mundial, Os reformadores, Os iluministas, Disseram que a nossa razão, Resolveria todos os nossos problemas, E agora, Na década de 60, Todo mundo rico, Não tinha ninguém passando por aperto, A economia estava estável, Mas a igreja, De Jesus, Estava omissa, A política começou a quebrar, Relações sociais, Sociais começaram a quebrar, E aí eu queria que você entendesse comigo, Esse quadro geopolítico, O que é que a sua vida com Jesus, E quem você é, No reino de Deus, Muda, Social, Política, Economicamente, Tem um grupo, No distrito federal, Eu até falei isso, Na reunião da nossa liderança, Que é o céu na terra, Os caras começaram a se reunir, Numa praça, Começaram a se reunir numa praça, O nome do brother lá, É João Paulo, Ele começou a se reunir numa praça, E foi juntando gente, Foi juntando, E foi chegando hippie, E foi chegando maconheiro, E foi chegando prostituta, E foi chegando a galera, De igreja que é religioso também, E é pecador do mesmo jeito, A galera foi chegando, Foi chegando, Foi chegando, E agora, Existe o céu na terra, Movement, E todo mundo se reúne, É uma galerona assim, De 600 pessoas, Numa praça, No meio da cidade de Brasília, Aí você diz, Sim, O que é que eu tenho a ver com isso, O que é que isso tem a ver com política? Os índices, De criminalidade, Caíram no bairro, E nos arredores assim, Vertiginosamente, Glória a Deus, Galera, Vocês estão entendendo, Aonde a gente está construindo aqui, A gente está construindo, Numa linha de raciocínio, Onde a gente quer chegar, Escutem uma coisa, Nós oramos, E pedimos ao Senhor, Que daqui desse auditório, Saiam políticos, Representantes públicos, Como Abraham Kuyper, Primeiro ministro da Holanda, Fundador da Universidade Livre, De Armisterdã, Um monstro intelectual, Editor-chefe, De dois grandes jornais, De circulação, Quando ele fez 70 anos de idade, A Holanda parou, A Holanda parou, E disse, Seria impossível, Falar sobre a história deste país, Sem citar, O nome de Abraham Kuyper, Nós precisamos de mais políticos, Que amem a Jesus, Amém? Nós precisamos de reformadores sociais, No seu bairro, Na sua faculdade, Lá no seu trabalho, Sabe quando as pessoas tentam te corrigir, A fazer alguma coisa errada? É ali onde você começa a reforma, É ali onde você começa a transformação, Gente, Eu posso estar, Como um vereador aqui, Como um deputado federal, Como um presidente, Seja lá o que for, Ou eu posso estar lá em Woodstock, Eu posso estar lá em Mangabeira, Eu posso estar aqui no Bessa, O Senhor nos chamou, Em diversas frentes, Vão, E ainda farão coisas maiores, Nós estamos passando por uma crise política, Quem discorda de mim? Nós estamos passando por uma crise política, Nós estamos polarizados, Até cristãos, amigos, Acabem da mesma conexão, Olha, Não, Não, Você não, Eu já parei de responder Facebook, Entendeu? Agora eu tenho orado, E tenho pedido ao Senhor, Para começar a, A ser um reformador, E fazer diferente, Mas sabe o que é que eu queria que nós saíssemos daqui hoje? Escute uma coisa, Escute isso com muita atenção, Não estou dizendo, Que nós vivemos um sistema o quê? Representativo, A carta magna deve ser obedecida por nós, Isso é algo que o Senhor nos chamou a fazer, Escute isso, Mas sabe qual é a minha oração? É que saiam homens, E mulheres aqui, Que nos representem, Não é para ser, Eu sou da bancada evangélica, Certo? Eu sou da bancada evangélica, É aquele cara que grita com todo mundo, Que nunca leu, Nem, Nem as, Nem a, Os direitos fundamentais da constituição, O cara nunca leu nada sobre filosofia, Sobre política, E ele está lá e faz o quê? Glória a Deus, Ninguém esperava por essa, né? Glória a Deus, Nós precisamos glorificar, Meus irmãos, O nome do Senhor, Amém? Mas sabe como é que nós glorificamos o nome do nosso Deus? Sendo relevantes, A minha vida tem que dizer glória a Deus, Que o Senhor seja exaltado, Mas que isso saia da minha vida, Que isso possa exalar de mim, Quando nós paramos de viver, Para nós mesmos, E nós vivemos para a glória de Deus, Meus amigos, Minhas irmãs, O que acontece é excepcional, Quando nós começamos a ler a história da igreja, A rua Azusa, O Espírito Santo se movia, E alcançava negros, Brancos, Ricos, Pobres, Martin Luther King Jr., Reformador Social, Começou um movimento, Que depois, Desembocou em vários países, Em que o negro, Precisava ser amado, E precisava ser dignificado, Tanto quanto um branco, Pastor Batista, Sabe onde surgiu, Onde surgiram as escolas públicas, Alguém sabe? Alemanha, Sabe quem começou o movimento? Martinho Lutero, Martinho Lutero disse assim, Nós temos que tirar, O poderio, E essa visão unilateral e monolítica, Do clero, As pessoas, O povo, Precisa aprender a ler, Para entender as sagradas escrituras, Sabe o que a gente vai fazer? Vamos traduzir, Para o alemão, E nós vamos fazer, Um sistema de escolas públicas, Sabe quem foi a primeira pessoa, Que lutou contra, A escravidão, Como nós conhecemos? Gregório de Nissa, Gregório de Nissa, Foi o primeiro cara, Que levantou a voz, Diz assim, Ei, Isso aí está errado, O Senhor nos fez, Está lá em Gênesis 1 e 2, O Senhor, Nos fez, A imagem e semelhança dele, Homem, E mulher, Os criou, Sabe o que nós precisamos aprender, Gente, A viver? E eu conversando com o pastor Tiago, Nós decidimos, Não falar, Sobre, Política partidária, Tem uma diferença entre filosofia política, E política partidária, Política partidária, Ele falou há dois anos atrás, Visões e ilusões da política, Que nós chegamos à conclusão, Até falamos semana passada, De que o Senhor, Ele não pode ser empacotado, Encaixotado, Em ideologias, Nós queríamos falar sobre filosofia política, Nós queríamos falar sobre amadurecimento político, Qual é o seu papel na sociedade hoje? Beleza, Eu vou me formar, Eu vou me tornar médico, E é só isso, Eu vou lá, Passar a virose, Ah, virose, Todo mundo não é rica, A gente estuda, Mas a gente sabe que não é virose também, Eu vou sentar lá, Vou atender, Pronto, Eu não quero saber de mais nada, O bairro onde eu estou, Isso é problema de quem? Problema de quem? É problema da prefeitura, Isso é problema de quem? Aquela escola que não funciona, Ah, velho, Isso é problema do Estado, Não, eu sei muita física, Mas eu sou arrochado só para receber elogio, Eu não paro, E eu não monto um cursinho, Sei lá, Um cursinho dentro dessa escola, Ou dentro de um bairro carente, Chamo mais quatro amigos e digo assim, Ei, A gente vai começar um cursinho agora, Uma vez no mês, Para quem não tem nada, Gente, Isso é uma coisa maravilhosa, Para quem nunca viu Báscara, Se bem que Báscara você nunca vai usar na vida, Mas para quem nunca viu Báscara, Ele tem um professor, Que ensine bem, Isso é precioso demais, Você não precisa chegar lá e dizer assim, Glória a Deus, Não, Sabe o que você precisa fazer? Amá-lo, Ensiná-lo, Fazer isso com excelência, Nós precisamos quebrar paradigmas, Quem está me entendendo, Quem está me entendendo, gente? Eu espero que o Senhor esteja ali chamado, Teve um engenheiro civil, Da nossa comunidade, Aqui da Rede Nuvem, Que ligou para mim, E fez, Bicho, O Senhor está me incomodando demais, E eu queria, Tem um curso que eu dou, E é um curso, Muito massa, E é muito procurado, E o Senhor tem me incomodado, A abençoar pessoas, Que não podem fazer esse curso, Na hora assim, Eu tenho essa cara de ser, Bem machão, Grosso, Sertanejo, Aí caiu um cisco no olho assim, E caiu aqui, Escorreu pela lateral, E eu falei com ele, Eu fiz brother, Mandei mensagem para ele, Fiz cara, Essa é uma das mensagens, Mais felizes, Que eu recebi hoje, A outra história, Que eu queria contar, E é para falar de estratégia, E eu queria, Que vocês saíssem daqui, Inspirados, É o Fábio do Novo Jeito, É um cara que tem aprendido, Que tem andado muito conosco, Que nós temos aprendido com ele, Ele tem aprendido conosco, E a história começou, Ele é de Recife, Ele já rodou o Brasil inteiro, E foi um dos líderes, Que mais mobilizou, Voluntariado no mundo, E o departamento de voluntariado, Dos Estados Unidos, Veio aqui, Ele disse, Pronto, A CIA me rastreou, Vão mandar me prender, Meu amigo, Porque o negócio aqui está sério, E ele disse, Não sabia falar inglês, E o cara falou, Disse, Olha, Eu vim aqui, Porque nós, Somos do departamento, E procuramos líderes, Que influenciam pessoas, Ao redor do mundo, E esse cara, Tinha cinco anos, Um grupo em casa, Cinco anos, Escuta isso, Talvez essa história, Apareça com você, E com sua conexão, Ui, Cinco anos, Se reunindo, Ele era um cara, Muito influente, Já em Recife, Era um grande empreendedor, Mas era um cara, Que entregou a vida a Jesus, E o amou, E o ama profundamente, Até que um dia, Teve uma reunião de condomínio, Tinha que aprovar uma taxa lá, E tinha um senhor, Que era vizinho dele, Porta com porta, E a história é muito engraçada, Se eu não me engano, O nome do senhorzinho, Era, Seu, Seu Pedro, Seu Pedro, Se não era, Vai ser seu Pedro, E aí, Ele chegou na reunião de condomínio, E na segunda-feira, Estava rolando, A música, Cheio de gente, O povo comendo, Aí ele disse que era um comendo gordo, Isso tem que ser o gordo, Eu digo, Comendo um cachorro quente, O cachorro quente aqui, Escorrendo, Aí, Seu Pedro olhou para ele assim, Fez, Rapaz, O que você está fazendo aqui, Hoje não é o dia lá, Do seu encontro, Com o povo da igreja, Aí, Fábio olhou para ele, E fez assim, Como você sabe? Ele fez, Eu sei de tudo, Eu ouço, Vocês fazem um barulho infernal, Eu sei até que vocês oram por mim, Porque vocês oram tão alto, Eu sei, Vocês oram por mim, E tem outra coisa, Sabe quando é que todo mundo sabe, Que vocês estão aqui na segunda-feira, O estacionamento fica um pandemônio, Bota onde não pode, Bota por cima de canteiro, Bota onde é proibido, A gente sabe que vocês estão aqui, Por conta disso, Se vésse doeu até em mim, Diz que ele parou assim, Voltou na casa dele, Quando abriu a porta do apartamento, Cheio de gente, Era um por cima do sofá, Outro orando para o seu Pedro, Orando em línguas, O outro tocando violão, A filha dela, Ele dizendo que a filha em cima, Brincando com o outro, E aquela gazarra em casa, E disse que ele olhou para a esposa, Cinco anos fazendo aquilo, E a esposa nunca quis esperar, Essa reação dele, Diz que ele olhou e disse assim, Ó gente, Acabou a festa, Acabou a festa, Acabou a festa, Vamos todo mundo para casa, E disse que todo mundo achou estranho, Porque ele era muito cordial e tal, E as pessoas começaram a sair uma a uma, E ele começou a despedir todas, Uma a uma as pessoas foram saindo, Quando a porta se fechou, Ele sentou e começou a chorar, Ele chorava copiosamente, Ele chorava e falava com a esposa, E falava assim, Tudo que seu Pedro tinha dito, Rasgado na cara dele, E aí ele parou e disse assim, Está tudo errado, E a mulher dele olhou para ele assim, Fez, Mas calma homem, A gente vai parar tudo agora, Depois de cinco anos, Você já é o pastor dessas pessoas, E ele disse, Eu sou pastor de nada, Como assim? E aí ela foi dormir, Disse, Nós vamos fazer isso de um novo jeito, E foi dormir, E disse que ele ficou a madrugada inteira, Pensando, 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 E aí quando ela acordou pela manhã, Disse, Oxê, Por que você está aí? Aí, Fábio respondeu, Eu não dormi a noite inteira, E fiquei pensando no novo jeito, Aí ela, Aí disse que a mulher falou, Ele contando a história bem engraçada, Eu também não dormi, Porque eu fiquei tão preocupado, Aí Fábio olhou para ela e disse assim, Que nada, Eu te vi roncando de um lado para o outro, Não está nem aí, Mas disse que esse nome que a mulher dele, Que a esposa dele soltou, Novo jeito, Ficou na cabeça dele, Na terça-feira, Ele disse, Senhor, O que é que nós podemos fazer? A época era 2004, Para quem é pernambucano e conhece, Eu sou pernambucano, Teve um grande desastre na região metropolitana, Goiana, Teve uma chuva acima da capacidade pluviométrica, E aí inundou, Postos de saúde foram derrubados, Crestes foram destruídas, E aí, Na terça-feira, Ele disse, Falou com os amigos e disse, Gente, Vamos convocar em uma reunião, Todo mundo, Aí, Ele não disse o assunto, Então, Vê quem não vinha há um mês, Olha, Conexão, Você vai lembrar da sua conexão, O povo curioso, Eita, Eu quero saber o que é, O que vai acontecer? É treta? Então, Quem não ia há um mês, Quem, Quem faltava, Quem ia toda vez, Foi todo mundo, Quando chegou lá, Ele disse assim, Gente, Está todo mundo aqui, Aí estava, Ele contando a história engraçada, Disse, Seu Pedro, Era porta com porta, Seu Pedro aqui, Eu imaginei na hora, Ele disse que era o buchão grandão assim, Sem blusa, Cheio de cabelo aqui, Parecendo um urso panda, Tony Ramos, Aí disse que, Todo mundo sentou, Ele fez assim, E agora, Fábio, Como é que vai ser? Quem é que vai falar hoje aqui? Aí disse que ele fez, Seu Pedro, Entra aí, Aí disse, Seu Pedro entrou e rasgou, Disse a mesma coisa, Disse que teve, Teve cabelo que começou a chorar, Teve um que disse assim, Não, Meu negócio é tocar na igreja, Viu, Meu negócio é tocar na igreja, Saiu e foi embora, E aí, Quando o seu Pedro terminou, Disse assim, Sim, E agora? Aí ele fez, Agora aí é com o Fábio, Vamos embora, E aí Fábio olhou e disse assim, Gente, O que é que nós vamos fazer, Para transformar a nossa realidade? Nós vamos ficar aqui sentado, E ouvir, O que nós ouvimos do seu Pedro? Não, Eles, Eles, Eles se organizaram, Fizeram um e-mail, Cada um fez, Eles fizeram um texto base, E mandaram, Espalharam um e-mail, Por todo, Por todos os amigos, A época só tinha e-mail, Então eles encheram a caixa de e-mail da galera, E eles arrecadaram a grana, Para comprarem nove caminhões de colchão, Eles chegaram lá no local do desastre, E começaram a distribuir, Começaram a distribuir, Começaram a distribuir os colchões, E as pessoas ficaram assim, Como, E o Fábio na cabeça dele aqui, Dizendo assim, Eu vou terminar de distribuir esses colchões, E vou voltar para a minha empresa, E vou voltar para a minha vidinha, Aí chegou uma pessoa, Tocou nele assim na blusa dele, Cara, A creche ali, Está destruída, A gente está sem creche, Aí ele falou, Sim, Eu tenho o que a ver com isso, Eu trouxe o colchão, Não está bom não, E disse que aquela pessoa olhou para ele, E fez assim, Fábio, Quem vai fazer? Quem vai dar uma creche nova, Às nossas crianças? Caramba, E disse que Deus, Bateu no coração dele, A filhinha dele chegou, Ficou no pé dele, E com medo, Porque havia muito destroço, Era muita criança suja, Era muita lama, E ele disse que quando, Quando terminou a reforma da creche, E que ele entrou, Uma TV de 50 polegadas estava lá, Tinham mais de 300 crianças, E de repente a filhinha dele, Ele se desprendeu do pé, E ele fez, Meu Deus, Eu vou chegar em casa sem a minha filha, Minha mulher vai me matar, O que está acontecendo? Ele disse, Começou a procurar, Começou a procurar, E a filhinha dele estava, Com uma criancinha, Que tinha perdido a sua casa, Mas que estava sentada, Ao lado dela, Assistindo um filme, E comendo pipoca, Ele olhou e disse assim, Eu darei a minha vida por isso, Eu não sei como você tem vivido os seus dias, Mas o Senhor está convocando a nossa rede nuvem, gente, Eu não sei qual é o seu plano de vida, Eu achava que eu ia ser um grande cirurgião, Ia embora para São Paulo, Ia viver minha vida lá, E olha onde é que eu estou, Sou muito feliz de poder servir a vocês, E pregar, E poder ensiná-los, Mas toda vez que eu venho aqui, Dá dor de barriga, E eu fico ansioso, E eu tenho falado com o Senhor, Senhor, Eu quero viver para a sua glória, Eu quero parar de viver para mim, Eu quero ouvir relatos, Como eu ouvi de um cara dizendo, Eu estou passando por dificuldade, E esse seu vídeo, Simples, Essa história que eu contei, Não foi teatro, Essa história que eu gravei, Era verdade, É sobre mim, Eu era criança, E eu já passei muita, Muita coisa difícil, Gente, Com minha família, Eu creio que o Senhor gerou cicatrizes, E enrijeceu meu coração, Para que eu pudesse olhar no olho, De cada um de vocês, A gente ri, A gente brinca, Vocês sacaneiam meu inglês, Meu estilo, Eu tiro onda de vocês, Quem está no Caritó, Há 20 anos, A gente brinca, A gente faz muita coisa massa, Aqui legal, A Rede Nuvem é minha família, A Rede Nuvem é família, Para um monte de gente aqui, Mas eu queria dizer a vocês, Que a Rede Nuvem, Não é só isso, Sabe quem é a Rede Nuvem, Gente? Pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, Que nesse momento estão, No quarto fechado, De um apartamento escuro, Pensando, Que não vale mais a pena viver, Você entende isso? Há pessoas que precisam de você, Pare de viver sua vida em si mesmada, Eu quero falar, Sobre o que foi que Neemias fez, Quando ouvi essas coisas, Sentei, E chorei, Você acha que, Qual é o ministro de louvor que fala, Senta na BR e chora? É Solange, Não é? Só Almeida? Como é a música? Canta aí, Olha, São os crentes, Rei pecador, Se me odeia, Então deita na BR, Ministro de louvor, Só Almeida, Glória a Deus, Então se você acha que esse verso era de Sol Almeida, De aviões de forró, Não era, Está na Bíblia, Sente e chore, Então quando seu amigo tiver, Aquele amigo da política que é bem chato, Você já disse, Bicho, A gente já conversou, A gente já passou, Quatro horas, Eu fui comer, Eu gordo, Fazendo dieta, Eu passei duas horas comendo rodízio de pizza, Só para eu dedicar um tempo com um amigo meu, E aí, A gente chegou num consenso e fez, Bicho, Vamos orar pelo Brasil, Vamos transformar, Mas tem aquele seu amigo chato, Aí você diz, Olha para ele, Faz assim, Olha irmão, Eis que te digo, Mensagem do Senhor, Glória a Deus, Neemias 1, Quarto para você, Amém? Amém, Aí ele vai pegar o aplicativo, Não sabe nem onde é Neemias, Aí quando ele abrir, Vai estar lá o quê? Sente e chore, Passei dias lamentando, Me jejuando e orando ao Deus dos céus, Eu quero começar a andar por fim, Gente, E falar sobre algumas estratégias que Neemias usou, Sabe qual a grande primeira estratégia que Neemias usou, Para transformar a cidade, De Jerusalém, E ergueu os muros, Ele entendeu a realidade, Você vive na sua bolhinha social, Você não estourou sua bolhinha social, Você vê o país polarizado, Você fala, Não tenho nada a ver com isso, No dia 7 eu vou votar lá, E problema de quem assumir, Você vive, Você vive enclausurado, Numa torre de mafim, A minha torre de mafim, É o meu curso de medicina, Não, É meu relacionamento, Eu vou casar com aquela linda, Vou passar um ano de lua de mel, Eita bichinha, Vou passar um ano de lua de mel, Cadê minha namorada? Ela está aí? Ela não chegou ainda, Então eu faço vergonha a ela, Vou passar um mês de lua de mel, Vamos provar e ver irmãos, Vocês vão ver, Aguardem, Nós vivemos enclausurados, Em torres de mafim, Em que quem dita as regras, É o meu próprio eu, Jesus não entra na minha torre de mafim, O meu irmão, Ele não entra na minha torre de mafim, Sabe por quê? Porque ele é petista, Não, Porque ele é PMDBista, Porque ele é, Faltou alguma hora? PSTB, Faltou PSL, Partido Verde, Sei lá o quê, Demônio Partido, As pessoas não têm entrado na sua vida, Eu queria que você pensasse, Qual é o primeiro ensinamento? Realidade, Você diz assim, Joe, Eu vi para cá, Eu estou aqui na igreja, Na rede nuvem, Todo sábado, Para ouvir uma palavra de benção, De benção irmão, Você quer que eu diga assim, Olha, Deus te dará a vitória, Eita, Você sairá depois de dez anos, Caritó, O Senhor vai mandar a sua varoa, Ou você menina, Deus vai mandar o seu varão, Num cavalo branco, Encantado, Galopando, Pelas montanhas, Não é isso que você pensa? Você acha que outras coisas, Que não Jesus, Vão satisfazer a sua vida, Você insiste nessa ideia, E Neemias disse, Acordem, A realidade, Sente, E chore, Qual é a realidade do seu bairro hoje? O seu bairro é violento? As escolas do seu bairro são boas? Aí você diz assim, Joe, Mas pelo amor de Deus, Eu faço um curso, Eu venho para a igreja, Eu sirvo aqui, Como é que eu vou dar conta de fazer uma ONG? Não trabalhe sozinho, Simples, Sirva aqui na nossa comunidade, Nós estamos em vários capilares da sociedade, Neemias, Ele chorou, E a terceira coisa que ele fez foi, Confissão, Neemias disse, Deus, Eu sei que o meu povo pecou, Senhor, Eu queria orar por minha nação, Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos transformar a nossa realidade, Mas nós não oramos, Nós queremos ser o povo de Deus, Mas trabalhar sem a ajuda do nosso Deus, Olha que incongruência, Eu quero viver para a glória de Deus, Mas eu não paro, Eu não tenho intimidade com Deus, Eu vou falar de alguém que eu não conheço, Neemias, Ele começa a sua confissão, Ele confessa, Ele faz, Senhor, O meu povo errou, Nós nos afastamos de Ti, Semana que vem vai ter o Overflow, Terra Brasilis, E você está convocado, Venha, Traga amigos, A gente vai ter música, Adoração, Oração, Vídeos inspiracionais, Vai ser um dia em que nós vamos orar, Nós vamos chorar por nossa nação, Nós temos discutido política, Isso é bênção, O clima dialógico é uma bênção da democracia, Isso precisa acontecer, Mas eu quero saber você, Cristão, Você tem orado? Eu queria chamar a banda, E uma das coisas que Neemias fez, No capítulo 2 foi, Quanto tempo levará a viagem? O rei perguntou a ele, Ele disse, Marquei um prazo com o rei, E ele concordou que eu fosse, Sabe o que foi que Neemias fez? Escutem aqui, Não perca atenção não, A gente vai terminar, A banda vai começar a subir, Eu precisava gente, Gastar tempo com vocês hoje, Eu precisava, Era um momento que nós precisávamos ter, Neemias ele parou, E ele fez sabe o que? Ele planejou, Você tem planejado sua vida, Mais ainda, Você tem planejado o que o Senhor lhe chamou para fazer? Não, eu vou fazer nas coxas, Vou fazer de todo jeito, Hã? Semana passada nós oramos, E um brother aqui da comunidade, Veio falar comigo e fez, Joe, Eu estava orando muito ao Senhor, Aquele dia, O Senhor falou muito ao meu coração, Eu quero entrar na vida pública, Eu quero honrar o nome do nosso Deus, Mas eu ainda não sei como fazer, Eu olhei para ele e fiz assim, Brother, o que você está fazendo? Ele fez, Eu comecei essa semana, Eu fui aprovado este mês, No mestrado de ciências políticas, Yes, Eu disse a ele, É isso brother, O caminho é esse, Você começou a se preparar, Comece a se planejar, Quantas vezes, Eu quero falar para você, Quantas vezes o Senhor lhe chamou, Para viver coisas extraordinárias, E você está parado no meio do caminho, Comece a planejar, O povo perguntou assim, Moisés foi Deus, O que é que nós vamos fazer agora? Nós estamos em dificuldade, Nós estamos diante de um mar, Como é que vai ser? Sabe o que Deus disse? Diga ao povo, Que macho, Diga ao povo, Que saia da sua zona de conforto, E macho, O que é que precisa mudar na sua vida hoje? O que é que precisa ser transformado, E moldado no seu caráter hoje? Para falar de política, Quando a minha vida, Ela é exteriorizada para outros, Eu preciso ser tratado, Por isso que não adianta, Falar de política partidária, Aqui e não hoje, Nós precisamos falar sobre agentes políticos, Que transformam a nossa realidade, A cidade de João Pessoa, A nossa Paraíba, O nosso Brasil, A nossa paraíba, 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 A nossa paraíba,